Olá pessoal, essa é a retrospectiva do TV Foco, vou contar pra vocês agora mais alguns fatos marcantes ao longo de 2014. Neste ano, muita gente trocou de emissora e uma delas foi a Sabrina Sato. Ela que estava no pânico na Band por muito tempo, esteve na RedeTV com a turma também, recebeu uma proposta de um milhão de reais da Record e não pensou duas vezes. Ela estreou um programa solo aos sábados, a atração começou bem na audiência, mas começou a cair e o que segura mesmo é o carisma da Japa, viu? Porque se for depender da audiência da atração, não emplacou como a Record esperava. Agora, outro fato marcante, esse fato aqui foi realmente chocante, porque o Luiz Ricardo foi se apresentar no programa do Ratinho com o número circense e acabou se queimando. Essa notícia tomou conta nas redes sociais, o vídeo se espalhou, o Luiz Ricardo foi parar na UTI, ficou com queimaduras de primeiro e segundo grau e até agora ainda não sabe muito bem qual que vai ser o procedimento para a volta dele à telinha, onde ele faz alguns programas lá no SBT. E, por último, uma outra notícia que realmente assustou todo mundo, que foi a saída de Drica Moraes, da novela Império, ela que interpretava a vilã Cora, teve que deixar a história de Agnaldo Silva por problemas de saúde. O que mais chamou a atenção não foi simplesmente a saída dela, mas quem entrou no lugar a Marjoristiano, 13 anos mais jovem do que a Drica Moraes, aparece na história como se tivesse feito uma plástica, o que a personagem diz. Isso chamou muita atenção, fatos marcantes em 2014, hein?